E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Estou hoje aqui para apresentar esta relíquia aqui, uma Paraty GL 1.8, 1991-1992, 100% original, com baixa quilometragem. Para quem não me conhece, meu nome é Elz, trabalho com vendas de carro, toda vida que venham tirar fotos aqui para colocar no anúncio, aproveito e faço um pequeno vídeo de demonstração dos carros, ok? Só que infelizmente esse carro é de colecionador e não para venda. Então eu vou fazer aqui um pequeno vídeo aqui para os amantes de carros antigos, ok? Então vamos ao vídeo? E aí E aí E aí Então pessoal, o que eu falei aqui é uma relíquia, né? Vocês podem ver, ó, faróis originais, para-choque original, ó, as gradezinhas aqui, o simbolozinho aqui da Volkswagen, tá vendo? 100% original, ó, 100% original, os para-choques aqui, tudo ok, tanto o dianteiro como o traseiro, já já vou mostrar o traseiro, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, simbolozinho da Volkswagen, para-brisa original, ó, Aqui era os adesivos na época que era colocado, obrigado pela legislação, né? Ó, já tem o adesivo aqui na época aqui da Sul América, assistência 24 horas, seguros, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Provisores originais, ó, visos laterais largos, originais ainda, ó, todos os vidros, o simbolozinho da Volkswagen, tá vendo? Provisores originais, ó, na época aqui já vinha com o limpador e o desembaçador traseiro, ó, o para-brisa aqui é original também, hein? Nomezinho aqui, o adesivo Paraty GL, a versão, símbolozinho da Volkswagen, ó, tudo original ainda, potência aqui do motor 1.8, as lanternas, ó, o para-choque, E da tampa do porta-malas, a chave ainda original, do outro lado aqui, ó, vendo, ó, os vidros, todos os voos, retrovisor, parte aqui dos fris laterais também, ó, O carro é gostoso até ao vivo de se ver, viu? Mostrar ali a parte do porta-malas, ó, pessoal, a carninha aqui, ó, tudo seladinho, tá vendo? O carro que nunca foi batido, ó, todos os selos aqui de fábrica, ó, forro aqui do porta-malas, ó, tudo em carpete, ó, ó, adesivozinho aqui ainda, Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Tá vendo, ó, na época, ó, banco de partida, tá vendo? Parte aqui, ó, puxoado aqui, ó, tudo inteiro. Mostrar ali o motor, ó, pessoal, no capô aqui, ó, adesivozinho lindo, ó, da época das trocas de óleo, ó, adesivo aqui, ó, não tem mexido nada, 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 nunca mexido, marca de chave de nada, tá vendo? Ó, tudo seladinho, ó, painel frontal, ó, tá vendo, ó, sem marcas de chave de nada, o carro é 100% todo selado, nada, nada, nunca mexido, ó, os adesivos aqui, ó, da Autolatina Brasil, tá vendo? Motor aqui AP 1.8, ó, longarinazinho ali, ó, os adesivos aqui, ó, radiador original ainda da Volta, tá vendo? Carro 100% original, forro de porta, 100% original, tá vendo? Com carpete, ó, com carpete assim, acolchoado, combinando com a bancada, essa parte aqui em plástico, tá vendo, ó, puxador, maçanga, é tudo original. Ó, bancada aqui de trás, 100% estufamento original, ela era AGL, né, ela mudava o estufamento, tá vendo, ó, banco de partida, eu falei, Ó, bancada aqui, ó, bancada aqui, ó, carpete, ó, forro de teto e plástico, tudo 100%, Ó, pessoal, volante, ó, vendo, ó, volante todo original, nunca foi trocado, ó, Ó, pisca, acionamento aqui de limpador para brisa, vendo, acionamento de desembaçador traseiro, pisca alerta, vendo? Difusores de ar original, ó, difusores de ar original, ó, essa época aqui tinha um afogador, ó, difusor de ar isqueiro, vendo, som original, ó, rádiozinho original, ó, aqui um porta-objetos, cinzeiro, ó, porta-luvas, Quebra-sol, ó, quebra-sol, ó, tudo original, para guardar o documento, vendo? Então, pessoal, o carro é uma relíquia, né, ó, pessoal, original, ó, 38.909 quilômetros rodados, Mas o carro é 100% original, então vamos dar aqui uma pequena volta nele. Pessoal, nós estamos localizados aqui em Guaraciaba do Norte, estado do Ceará, 300 quilômetros de Fortaleza, capital aqui na região da Serra da Ibiapaba, certo? Como eu falei, aqui é uma Paraty 1.8 GL, 1991-1992, a gasolina, certo? Carro aqui é de colecionador, é do nosso parceiro aqui da Betânia Veículos, loja de caminhões e picapes, certo? Ele tem alguns carros aqui de coleção. Infelizmente, esse carro aqui não é para venda, né, não sei se mais na frente ele vai resolver vender, certo? É um carro, como eu mostrei, todos os parabrisas aqui, originais, Volkswagen, o carro mecânico aqui 100%, o carro todo selado, nunca foi batido, certo? Apesar de ter 38.910 quilômetros agora, rodados fez agora, né, o carro é impecável, viu? Impecável, por dentro aqui o carro todo inteiro, todo original aqui por dentro, nunca foi feito serviço de nada, certo? Pessoal, como eu falei, para quem não me conhece, meu nome é Elcio, eu trabalho com vendas de carro, toda vida que vou tirar fotos aqui para anunciar os carros, aproveito e faço aqui um pequeno vídeo de demonstração para o YouTube, certo? Mas, como eu falei, infelizmente, esse carro aqui não é para venda, né? Quem estiver vendo esse vídeo aí e quiser se inscrever aí no canal, a gente agradece, ativa aí as notificações, que quase diariamente estamos postando vídeos de carros a vendas e carros de colecionador, no caso, esse daqui que eu estou fazendo, né? Certo? Então, deixar aí na descrição o Instagram, alguém quiser tirar alguma dúvida, certo? Já tem alguns vídeos aí no canal de carros antigos e de carros também à venda, quem quiser dar uma olhada aí, já está disponível lá, ok? Então, pessoal, Paraty GR 1.8, 1991, 1992, carro com 38.910 km rodados, ok? Carro de colecionador, como eu falei, estou fazendo esse vídeo aqui para os amantes de carros antigos, né? Nós brasileiros somos loucos para o carro e, principalmente, carro numa categoria dessa daqui, 100% original, super conservado, né? Carro relíquia mesmo. Então, pessoal, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo.